Agora vamos falar de agronegócio. Aqui os produtores de látex estão preocupados porque o preço pago pela borracha está em queda. Do ano passado para cá, para se ter ideia, o valor já caiu mais da metade. O preço da borracha natural pago ao produtor vem caindo mês a mês. De acordo com dados da FAESP, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, hoje o produtor recebe pelo quilo do coágulo em média R$ 2,50. Em agosto do ano passado, época que já sinalizava queda nos preços, o valor ficava na casa dos R$ 4,25. Nos últimos 12 meses, a redução foi de mais de 49%. A situação é preocupante, principalmente aqui no Estado de São Paulo, que é responsável por 70% da produção da borracha natural no país. Só para se ter uma ideia, os custos de produção ficam na casa dos R$ 6,00. E o produtor não recebe nem a metade na hora da venda. Outro problema apontado pelas entidades ligadas ao setor é a alíquota de importação de 3,2%, que vigora desde junho do ano passado. Assim, a borracha natural que vem de outros países é comprada a preços mais baixos que os brasileiros, o que ajudou a reduzir a demanda pelo produto nacional. Por isso, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA e o setor florestal defendem a elevação da atual alíquota para 22%. Em abril deste ano, a CNA solicitou aos ministérios que compõem a Câmara de Comércio Exterior a inclusão da borracha natural na lista de exceções da tarifa externa comum. O comitê gestor tem 90 dias para analisar o pedido.